Música Será que você não se lembra Das coisas que aprendeu o menino Na letra do primeiro hino Que gostava de cantar Será que em você existe Um pouco daquela verdade Que eu vi quando entrei na idade Sobre o certo galileu Será que esqueceu de tudo Da igrejinha e do conteúdo Que havia em cada história Que gostava de ouvir Hoje vejo tudo sufocado Nesse corpo e nesse olhar parado Pouco lembra do que aprendeu Desse certo galileu É tempo eu sei que ele volta Tem saber qual foi a sua falta Nas contas que nunca fez conta Daquilo que esqueceu Quero ver você fazendo tudo Pra voltar a ser como um menino Esforçando pra lembrar do hino Que gostava de cantar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto